Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o convite do doutor Paulo César, coordenador de saúde bucal, para que a nossa universidade, a Universidade de Pernambuco, pudesse estar aqui hoje, contribuindo e aprendendo também com os moderadores e com os participantes. Eu gostaria de apresentar a professora Priscila Prozini, professora doutora, é doutora em odontologia e é professora adjunta de ortodontia da nossa casa, da nossa Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Ela também é coordenadora do curso de especialização em ortodontia e eu passo a palavra à nossa professora, à nossa doutora, a qual nós temos a honra de poder assistir e depois abrir uma roda de conversa com todos os participantes. Boa tarde a todos. Eu também gostaria muito de agradecer o convite do doutor Paulo César, nosso coordenador de saúde bucal, e Sandra, que também me convidou para participar com ela desse momento e, assim, ficar à disposição de todos para qualquer dúvida. Nós vamos ficar depois da palestra em uma roda de conversas, né? E, assim, desejar a vocês uma boa palestra. Vamos em frente. Sandra, quer falar mais alguma coisa? Posso começar. Bom, então, o tema que nos foi solicitado foi a importância da amamentação no desenvolvimento do sistema estomato-gnático. Então, vocês já devem ter ouvido muita coisa, eu vi que há uma sequência de palestras, né, sobre amamentação e coube a nós trazer essa questão do desenvolvimento facial. facial. A amamentação, ela é muito importante para o desenvolvimento estomato-gnático. Então, eu iniciaria perguntando, né, se essa amamentação, ela é tão importante, por que é que nós precisamos estar sempre estimulando para que ela aconteça? Deveria ser uma coisa mais do que natural. Então, toda mulher, quando tem seu filho, a natureza, né, pede o quê? Que assim que a criança sai do ventre da mãe, ela, imediatamente, ela já pode ser levada à amamentação. E o que se percebe é que isso não é isso que a gente tem visto, né? Assim, apesar da importância ser indiscutível, a gente percebe que não é o que acontece naturalmente, né? Então, assim, sabe-se dos efeitos imunológicos, né, da nutrição, tudo de bom que a amamentação traz, tanto para a mãe como para a criança, e por quê, né? Por que que aconteceu isso da natureza ser esquecida? Bom, então, o marco que a gente poderia falar sobre isso seria as duas grandes guerras, né, a primeira e a segunda grande guerra mundial. Nesse momento, as mulheres saíram de casa. Então, quando os maridos foram à guerra, as mulheres precisavam sustentar a família, né, precisaram trabalhar fora, que antes a mulher não trabalhava fora, não existia isso, né? E juntamente com isso, a revolução industrial. Então, as mulheres passaram a ser excelentes funcionárias, né, das empresas. E por que tão boas? Porque ganhavam salários abaixo dos salários dos homens e não faziam nenhum tipo de exigência, como, por exemplo, carga horária, né? Sempre as mulheres, elas trabalhavam mais tempo e por menos dinheiro, né? E com isso, a mão de obra feminina foi ficando valiosíssima. E ela foi deixando um pouco a sua casa e foi perdendo um pouco o tempo que ela antes tinha para cuidar, né, do seu bebê, vamos dizer assim. E até hoje, a gente percebe que a mulher, ela só fez assumir mais compromissos, né? Então, ela não deixou de cuidar do seu bebê. Ela não deixou de cuidar da sua casa e ela continuou trabalhando fora e acumulando todo esse monte de atividades, né? E fica claro até para a gente entender por que a mulher foi abandonando as coisas que antes eram naturais para ela. A mulher precisou ir largando algumas coisas para dar conta de tudo. Hoje, a gente sabe que esse dar conta de tudo não é a melhor coisa para a mulher, né? A mulher, ela precisa dar conta de tudo, mas sem o exagero que foi fazendo com que a mulher se afastasse de si mesma. Então, houve até um momento em que se pensou, eu já ouvi, não sei vocês, ah, meu Deus do céu, por que a gente inventou de ser independente? Antes, a gente ficava em casa e o marido trazia tudo para a gente. Não, 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 não é esse o caminho, né? Então, nessa fala da Simone de Beauvoir, a gente entende claramente que é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Então, a mulher não precisa deixar de trabalhar. O que nós precisamos é de leis fortes e que essas leis sejam cumpridas para que a gente possa, sim, amamentar nossos filhos, para que nossos filhos tenham o direito a serem amamentados. Então, baseadas nesse ponto de vista, muitos trabalhos vêm sendo feitos. Então, por exemplo, a gente observa nesse trabalho de Machado, de 2014, essa autora procurou ver o que seria, por que esse abandono, onde é que a gente pode trabalhar para melhorar essa questão, né? Então, foram 168 puérperas da rede pública que foram acompanhadas e se observou o tempo de amamentação que ela conseguia manter e se observou que no quarto mês, após o quarto mês, apenas 30% das mães estavam amamentando, corretamente, né? Assim, exclusiva. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda uma amamentação exclusiva até o sexto mês e que ela permaneça até dois anos de idade. Há muitas controvérsias, muitas pessoas não concordam com esse tempo estendido, mas esse trabalho queria entender justamente o que acontecia para que as mulheres abandonassem tão precocemente. Então, o que eles perceberam, né? O que ficou claro é que havia, em primeiro lugar, depressão pós-parto, partos traumáticos, baixa escolaridade da mãe, desinformação, vulnerabilidade socioeconômica, né? A mãe precisar muito, uma vulnerabilidade legal, ou seja, existe a lei, mas a lei não é cumprida, né? Gestações não planejadas, em que a mulher depois não tem como levar a cabo tudo que ela deveria, né? E a falta de colaboração do companheiro. Então, tudo isso junto e misturado, né? Acaba fazendo com que a mulher deixe de amamentar. Mas, como é tão boa a amamentação, como ela é, assim, tão importante, né? Vários outros trabalhos vêm sendo feitos para mostrar tudo isso. Então, a gente sabe que do ponto de vista nutricional, tudo o que o bebê precisa está no leite materno. Então, é tanto que a mãe pode amamentar exclusivamente até o sexto mês. Também do lado da imunologia, né? Que é um dos mais importantes, né? A mãe produz anticorpos, anticorpos que o bebê ainda não consegue produzir, né? Porque o sistema dele ainda é muito pouco amadurecido. Então, só os anticorpos da mãe é que vão realmente conseguir proteger o bebê do que está no entorno, né? Além disso, vitaminas, sais minerais, tudo isso é levado para o bebê através do leite materno. Se nós formos também pensar no ponto de vista econômico, a nível mundial mesmo, né? Nos países mais pobres. O Brasil tem muita pobreza também, né? O leite materno, ele vai suprir a alimentação da criança. Então, a mãe que não pode comprar um bom leite, né? Ela vai ter a condição de dar o melhor para o seu filho, né? Se ela amamentar. Então, os órgãos internacionais, eles se preocupam muito com isso. Às vezes, a mãe acha que o leite é fraco. Então, aí vem aquele ponto da desinformação, né? Porque o leite é mais clarinho, né? O leite é mais transparente, né? Principalmente o colostro. Então, a mãe acha, não, esse leite é fraco. Então, hoje a gente tem tantos exemplos, né? E tanto ensinamento a respeito disso que ali o colostro é o mais forte, né? É o que mais traz a imunidade à criança, né? Então, tem os fatores econômicos que são esses, né? A mãe que não pode comprar um bom leite acaba dando leite de vaca, que é péssimo. Um leite de vaca normal, né? Que não é bom para a criança porque traz muita alergia, né? Aquelas alergias atópicas na infância tudo causada pelo leite de vaca. Então, a gente recomenda até que se não puder ser o leite materno tentar o banco de leite humano antes de passar para o leite industrializado. Então, todos esses aspectos nos levam a tentar tirar da cabeça das pessoas qualquer tipo de preconceito contra a amamentação. Então, vamos estimular, vamos orientar, né? Porque a desinformação é um dos fatores que mais afasta a mãe de amamentar e também compreender as mães, né? Eu sempre falo muito quando eu dou aula de amamentação que há alguns casos em que a mãe não consegue amamentar. Então, depois de toda a orientação de tudo que se faz, ainda a mãe tem alguma dificuldade começa a ter mastites. Então, compreender também a mãe, né? Para que ela não carregue mais esse peso de não ter conseguido amamentar. Mas o nosso papel é orientar, estimular e ensinar tudo que tiver ao nosso alcance para que a mãe possa amamentar amamentar em uma boa, né? Tranquilamente. Nesse trabalho de Zavascki, eles falam muito da questão psicosocial, na questão psicológica. O bebê, quando ele sai do ventre, ele é uma ruptura, assim, brusca, né? Do conforto ali da barriguinha, do silêncio, que não é bem um silêncio, mas é um barulho gostoso, ele está ali, confortável, tranquilo. Então, quando isso é rompido, então, no momento que ele nasce, se ele for logo colocado em cima do colo da mãe e colocar logo ele no peito, isso quebra um pouco essa questão traumática que é para o bebê, né? Então, além desse, que eu estou falando do imediato, a amamentação em si, enquanto a mãe estiver amamentando, a criança vai ter o carinho, vai se sentir segura, ela vai poder estar, vamos dizer assim, desenvolvendo esse lado emocional de uma maneira mais adequada. Então, chegando mais na nossa área mesmo, do desenvolvimento facial, como é que a amamentação vai trabalhar aí essa questão do desenvolvimento? Para entender melhor, eu vou falar um pouquinho das teorias, né? E como isso foi evoluindo com o tempo. Então, inicialmente, se acreditava que a arcada dentária, ela seria desenvolvida pela genética. Então, vamos supor, se eu tenho um pai e uma mãe que tenham uma boa oclusão, então, a minha oclusão vai ser boa, porque eu herdei essa boa oclusão do meu pai e da minha mãe. E como é que aconteceu, então, a má oclusão? A má oclusão é uma mutação. E aí, essa era meio que passado como uma coisa correta, né? E a ciência vai evoluindo, vai se percebendo que não é bem assim, vai se observando, né? Acompanhando os casos. e aí se observou o quanto a função é importante no desenvolvimento das arcadas dentárias. E aí surge a hipótese de Moss, né? que explica, através da teoria dele, da matriz funcional, que o tecido mole adjacente ao osso é o responsável pela formação do osso. Então, nessa figura, vocês estão vendo a calota craniana, né? Na segunda figura, pequenininha e grande. E quem é que vai determinar o tamanho dessa calota craniana? O tamanho do cérebro. A matriz funcional diz isso. O tecido mole adjacente, por exemplo, o globo ocular, o tamanho do globo ocular é que vai dizer o tamanho da cavidade orbitária, como vai ser o desenvolvimento dos ossos na cavidade orbitária. E isso são as matrizes capsulares. Também, as matrizes como, por exemplo, o periósteo, que é um tecido mole, ele vai determinar o crescimento do osso adjacente a ele. Então, a teoria de Moss, ela foi um pouco mal interpretada no sentido de dizer assim, ah, então a genética não tem nada a ver com isso. Não, não é assim. A genética tem a sua força, né? A determinação do osso e também a matriz funcional tem a sua importância. E aí, a gente vai saber que Limbor, em 1970, ele começou a explicar esse crescimento de uma forma mais abrangente. Então, o que é que ele diz? Que alguns fatores controlam o crescimento crânio facial. E que fatores são esses? Então, temos os fatores genéticos, que é da primeira teoria. Logicamente, que de acordo com o tipo facial do pai e da mãe, haverá uma grande influência no tipo facial da criança, né? E com isso, tamanho de dentes, prognatismo, retrognatismo, tudo isso vai ser também, né? Informado através dos genes. Depois desses fatores, a gente vem com os epigenéticos. E o que é um fator epigenético? É um fator genético fora do osso. Então, é mais ou menos a matriz funcional que a gente falou de MOSS. Ou seja, a língua, ela pode ser herdada grande, então é genético. Só que ela comanda, quando ela está dentro da cavidade bucal, relativamente, o tamanho da arcada para compreender essa língua. Então, os fatores genéticos locais são esses próximos. Então, a gente tem, por exemplo, o tamanho da língua, a gente tem a tonicidade do lábio natural, por exemplo, os tipos braquifaciais, eles têm uma tonicidade labial maior. Isso é herdado geneticamente. E aí, isso vai interferir na posição do incisivo, um exemplo, certo? Então, vai, a gente sabe que isso vai acontecer. E como fator epigenético geral, a gente tem, por exemplo, vamos dizer assim, os hormônios que aquela pessoa tem o controle hormonal, muitas vezes, vai ser herdado, vai ter alterações também desses hormônios pelo ambiente. mas o tipo hormonal da pessoa vai interferir também, né? Então, esse é um fator epigenético geral. Aí, diz assim, mas como vai, por exemplo, um hormônio vai interferir nisso? A gente vê claramente na questão da puberdade. Vamos supor que a família da mãe, ela tem a menarca muito cedo. Olha, a minha primeira menstruação foi com nove anos de idade. Provavelmente, essa pessoa vai ter uma estatura mais baixa, né? Então, provavelmente, também ela vai crescer menos. E os tecidos faciais também vão ser influenciados por esse hormônio à distância, vamos dizer assim, certo? Por isso, é um fator epigenético geral. E os fatores ambientais, locais e gerais. E aí, a gente tem todos os hábitos, né? Então, a gente pode ter um fator bom, que é a ausência do hábito, né? bucal deletério e um fator local que vai causar uma oclusão. Por exemplo, sucção digital. A criança faz sucção digital e aí ela vai ter uma má oclusão por conta disso. E os ambientais gerais, a gente pode dizer aí, até mesmo a nutrição do paciente, né? Então, se é uma criança mais bem nutrida ou não, né? Tudo isso vai influir. Então, a gente vai ver que, na verdade, eles atuam em conjunto. Não há como a gente separar todos esses fatores. Não é uma disputa. Não, é genético. Não, não é genético. É tudo junto. Então, a gente sabe que tudo vai influenciar no desenvolvimento do crânio facial. Então, uma frase que resume bastante isso é essa. O crescimento e desenvolvimento crânio facial, apesar de estarem condicionados a fatores genéticos, são fortemente influenciados pelo padrão funcional da musculatura orofacial. Certo, gente? Em tudo. E não é só o facial, não. É o crescimento e desenvolvimento do organismo como um todo, né? Então, a gente pode perceber na altura do paciente vai haver influência. Vai ter a genética e vai ter a influência ambiental, né? Uma pessoa que vá, por exemplo, fazer esporte, né? Se ela ia ser um pouco mais baixa, ela vai crescer mais porque fazia esporte. Então, aí é o ambiente entrando em ação. Eu acredito que tenha ficado claro. Vou passar. Então, minha gente, o aleitamento materno permite que a criança realize o exercício necessário para o desenvolvimento do sistema estomatognático. Então, é uma ginástica mesmo que o bebê faz, certo? através da ação conjunta dos músculos mastigatórios que iniciam a sua maturação e posicionamento. Não é a mesma coisa mamar no peito e mamar na mamadeira. Então, essa forma de mamar, né? Que é a amamentação natural, ela faz com que o sistema inicie da melhor forma o seu desenvolvimento. não é a mesma coisa. Então, quais são os benefícios, né? Não, tá certo, vai ter esse exercício e o que é que vai acontecer? Bom, inicialmente, uma respiração nasal exclusiva. A falta da amamentação, ela, vamos dizer assim, leva ao bebê começar a respirar pela boca. porque, enquanto ele está mamando a mamadeira, ele não tem uma vedação perfeita. Ele respira pela boca também. Então, a respiração nasal exclusiva é o que se deseja para o bom desenvolvimento estomatognático. E a amamentação dá isso, certo? Um trabalho muscular intenso, fazendo com que, durante a movimentação mandibular, ocorra o desenvolvimento e o tônus dos músculos macéteres, temporais e pterigórios. Então, vocês podem perceber na criança que não desenvolve bem, uma criança que possui hábitos, uma criança com respiração bucal, que ela não vai ter uma tonicidade boa desses músculos. E, com isso, quem é que segura? Quem é que dá forma arcada? É justamente a musculatura orofacial. E isso fica prejudicado. E o crescimento pós-ter anterior dos ramos mandibulares e modelação do ângulo da mandíbula, favorecendo uma posição ideal de erupção dos dentes descidos. Assim, quando o bebê nasce, quando ele é recém-nascido, ele nem tem ainda a ATM formada. É bem rudimentar a ATM do recém-nascido. E é através da amamentação que começa o desenvolvimento da melhor forma dessa articulação. então, repetindo, né? Então, repetindo, né? A falta de estímulo adequado na interação entre funções orais e surção podem modificar o desenvolvimento do sistema estomatognático, causando o aparecimento de maloclusões, hábitos parafuncionais e respiração bucal. Então, isso daí é o que a gente não quer no desenvolvimento, né? E o trabalho excessivo e exclusivo de alguns músculos como bucinadores orbicular da boca geram alterações na mastigação, na deglutição e na articulação dos sons e da fala. Esse tipo de situação acontece quando a amamentação natural é substituída pelo uso da mamadeira. Então, a mamadeira, a pega da mamadeira estimula erradamente o desenvolvimento muscular da criança. Então, por isso que o Ministério da Saúde informa que a criança que mama no peito não necessita de mamadeira ou chupeta. O uso da mamadeira ou e ou da chupeta prejudica a amamentação. Por quê? Às vezes, tentando ajudar, se oferece a mamadeira e aí acaba a criança largando o peito e passa a mamar mais tempo também, né? O uso prolongado que vai causar alterações na diguição, na dentição, na fala, certo? Então, não é recomendado o uso da mamadeira. Isso é uma coisa, assim, radical? Não. Não é radical. Porque quando a mãe passa a não ser mais uma alimentação exclusiva, né? O peito, então, o uso da mamadeira pode ser feito. Só que existem várias orientações que as enfermeiras, médicas vão dar para que não aconteça de o bebê largar o peito. Então, vamos falar um pouquinho desses hábitos, né? A criança parou de mamar, ela vai ter uma necessidade de sucção que não foi saciada. E também a questão de ela se sentir mais insegura e ansiosa. Então, com isso, acontecem os hábitos deletérios. Então, sucção de lábio, sucção de chupeta, sucção de dedo. Começamos aí com três sucções, né? Que acontecem e que não deveriam acontecer. São hábitos que não era, na natureza, não era para existir. Acontece de uma forma para compensar uma perda. Certo? E, às vezes, até a chupeta, por exemplo, ela é excessivamente usada até para acalmar a criança já por ela estar tão ansiosa por ter perdido a amamentação natural. Bom, nesse esquema, a gente pode perceber que a gente observa aqui o mecanismo do lábio e língua no primeiro desenho, em que o lábio e a língua, eles estão mostrando aqui que os dentes vão estar em equilíbrio se o lábio e a língua estiverem em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho um lábio frouxo, um lábio que não tem uma tonicidade ideal, a língua vai empurrar esses dentes, né? E a criança vai ter uma inclinação dos incisivos para vestibular. Tá certo? Então, aquele dentuço, né? Aqueles dentinhos inclinadinhos para frente e também a mordida aberta, porque se a língua se posicionar aí entre os incisivos, os dentes não vão mais se tocar. Então, a gente vai ter pelo desequilíbrio lábio-língua, a gente vai ter a mordida aberta anterior. Então, tanto o lábio frouxo, né? O lábio hipotônico, como a língua que está acostumada a se posicionar erradamente na cavidade, ela vai causar, o conjunto vai causar malplosão na região anterior. E na região posterior? Na região posterior, a gente tem o mecanismo do bucinador, né? Esse mecanismo é o seguinte, a bochecha, né? O bucinador e a língua, da mesma forma que na região anterior, vão gerar um equilíbrio, né? Os dentes, eles têm essa posição porque a bochecha e a língua seguram eles nessa posição. quando a criança mama na mamadeira ou tem um hábito de sucção ou respiração bucal, a língua, ela vai se posicionar diferente e com isso vocês vão perceber que vai ter uma tendência da maxila ficar estreita, o palato profundo e com isso uma mordida cruzada posterior, que eu vou mostrar mais pra frente. E o que é que a gente está dizendo nesse slide, né? Que o osso é o tecido mais duro do nosso corpo, não, não é, né gente? É o esmalte, essa afirmação não está coeta, mas eu coloquei como o autor colocou. Então, apesar de ser um tecido duro, né? Então, ele é um tecido que é plástico. Se você apertar o osso, o osso cede. É por isso que a gente existe, né? Nós, os ortodontistas, existimos porque a gente consegue apertando o osso fazer com que ele vá se moldando ao que a gente quer. E a mesma coisa acontece com a função. A função, ela vai moldar o osso. E a função anormal vai moldar incorretamente o osso. Certo, pessoal? Nessa imagem, a gente tem três situações. Na primeira, é o seio materno, né? Na segunda, a gente está com um bico de mamadeira normal e na terceira, uma mamadeira com bico anatômico. então a gente vai perceber que nada substitui o seio materno, né? Porque a boca fica completamente selando, né? A passagem de ar. E com isso, o bebê vai mamar, não vai ter gases, né? Porque a passagem de ar faz com que a criança tenha gases, faz com que a criança pare de mamar mais rápido porque fica saciada antes, né? E quando você coloca a mamadeira para substituir, ela vai permitir tudo isso que a gente não quer. Então, pode usar a mamadeira esporadicamente quando o bebê já passou da fase dos seis meses? Sim, mas tudo isso com muita orientação e usando de preferência os bicos anatômicos. Veja na terceira figura que o bico anatômico, ele não é ideal, não fica tão bem feito o selamento, né? A língua ainda fica um pouco baixa se vocês observarem ali atrás. Só que é menos prejudicial do que a mamadeira. E outra coisa, né? Que a gente sempre fala. Principalmente quando não é a mãe, né? Ou quando é uma babá que não é tão atenciosa e quer se ver logo livre, faz aquele furão na mamadeira que é quase um copo, né? A criança não vai sugar nada, a mamadeira derrama o leite. A criança mal faz a movimentação muscular. Então, isso é ruim tanto no sentido da digestão do leite como também do exercício muscular que não é feito de forma alguma. Então, o bico, não é pra estar abrindo o bico, né? Mais do que já vem. E usar os bicos quando não tem outro jeito. Aí eu digo assim, quando não tem outro jeito, aí muitas pessoas falam, ah, não, isso tem sempre jeito, a mãe tem que conseguir. Às vezes, gente, a mãe nem pode. Por exemplo, uma mãe portadora de HIV. Por exemplo, uma mãe que está com uma infecção gravíssima, tomando algum antibiótico fortíssimo, ela não vai poder amamentar. Então, a gente tem que ter essa visão, né, geral da situação, estimular sempre que possível. Quando é impossível, o que fazer? Então, usar bicos anatômicos ou ortodônticos, né? Não perfurar, fazer o momento da amamentação, um momento de carinho, não ser aquela coisa do menino andando e segurando a mamadeira e andando pela casa, não. Tem que ser aquele momento do aconchego, tá certo? Aqui, gente, explica também, essa imagem, explica bem a questão do bucinador, né? A gente está vendo aqui, na primeira, seria uma amamentação, na primeira, não está amamentando, certo? Na segunda, seria uma amamentação natural, né? Então, o bico do peito da mãe vai fazer quase nada, né, de diferença. E na terceira, um bico de mamadeira. Observem a língua, como ela fica baixa na cavidade bucal. Essa língua baixa, ela é terrível para o desenvolvimento dos maxilares. Por quê? Veja bem, quem é que dá a largura da maxila e da mandíbula? É a língua. A posição da língua, ela faz com que os dentes se alarguem, né? O osso alveolar vai alargar de acordo com a postura lingual. Então, veja, a língua baixa vai causar o quê? Vai alargar o inferior e o superior vai ficar estreito, né? Bem estreitinho, vai ficar aquele palato fundo e estreito. E com isso o que vai acontecer? A mordida vai cruzar, né? E aí, a criança vai respirar, mal, a criança não vai ter uma boa mastigação, né? E vai precisar de uma intervenção ortodôntica, né? Ortopédica, no caso. O dedo, gente, o dedo na boca, ele vai fazer um monte de alteração. Então, se você observar esse dedinho aí, imagine a força para vestibular que esse dente está fazendo nesse incisivo e a força paralingual quando ele descansa essa mãozinha sobre o incisivo inferior. Com isso, vai gerar um overjet, né? Uma sobressaliência. O incisivo superior vai ficar lá na frente e o incisivo inferior vai ficar lá atrás. a mandíbula vai ficar sempre numa postura mais posterior, né? Estimulando uma relação de classe 2. Então, o paciente passa a ter uma chance maior de ficar em classe 2. E também, quando fica nessa posição, a boca fica aberta. Quando a boca está aberta, a criança respira pela boca. Então, vai ter todo aquele dano que eu falei anteriormente, né? Do mecanismo do bucinador. A língua baixa, respiração bucal, a mandíbula começa a ficar nessa postura também aberta e com isso extruem dentes posteriores e a postura final mandibular passa a ser normal, ela meio aberta, como se fosse uma mordida aberta esquelética. Então, a criança realmente vai perder, né? A normalidade por conta de um hábito. E aí me pergunto, toda vez que uma criança fizer sucção de chupeta e dedo, vai acontecer isso? Aí eu vou responder com aquelas teorias. Lembra que tudo é um conjunto? Então, um paciente que tenha um padrão de crescimento mais vertical, aquela face mais alongada, quase certeza terá. Um paciente que tenha uma face mais braquefacial, uma face mais curta, às vezes até dedo chupa e não acontece nada. Então, é um conjunto, é a genética, é a epigenética e é o ambiente, certo? Qual é o nosso papel? Nosso papel é tirar o fator ambiental, né? A genética a gente não vai poder mexer muito não, mas a gente vai poder identificar o paciente que tem mais tendência a abrir mordida, a gente vai identificar o paciente que tem um padrão vertical e nesse a gente vai ser mais incisivo com a mãe, não pode estar mais chupando chupeta, não pode mais chupar dedo, né? E ajudá-los no sentido de tirar isso. Então, existem os aparelhos, né? Recordatórios de hábitos, existem fonoaudiólogas, fisioterapeutas, tudo que a gente pode encaminhar. E na questão da respiração bucal, né? O que é que a gente tem que perceber? A respiração é um hábito ou a respiração é uma obstrução? Porque isso também é muito importante de se ver, né? Porque às vezes não é hábito, não. Às vezes é uma obstrução, então só o otorrino vai poder resolver, né? Através de uma cirurgia de amígdala, uma cirurgia de adenoide ou um tratamento de ambas mesmas que não seja cirúrgico. Mas se for um hábito, apenas porque a criança fica de boquinha aberta porque tem hábito de sucção digital. Então aí a fono vai poder entrar junto com o ortodontista ajudando. E o odonto-pediatra é fundamental, porque é o odonto-pediatra que vê, né? E o odonto-pediatra também tem esse papel de orientar e também tem o papel de fazer a ortodontia interceptadora. Nesse trabalho de Lessa, né? O que é que ele percebeu? Foi justamente essa questão do padrão vertical, certo? Então eles viram que crianças não amamentadas de padrão vertical elas tinham uma tendência a piorar esse padrão. então a gente está vendo que a amamentação vai ajudar a combater algo que a genética já está apontando para uma direção. E nesse caso o profissional tem o papel de orientar os pais a melhor conduta. Então aqui o nosso resultado, né? A gente tem aqui um palato ogival os dentes não estão cabendo nessa arcada, né? A gente está vendo que o canino ali está bloqueado já e o palato fundo a respiração nasal quando não acontece a gente não não desenvolve corretamente essa questão da descida do palato e a respiração fica curtinha lá em cima e o palato fundo a gente vê essa forma ogival e aí a gente entra aqui com a ortodontia para poder ajudar. Veja que quando acontece isso a mordida cruzada veja na segunda imagem os dentes superiores ocluindo por lingual quando deveriam ocluir por vestibular isso é a mordida cruzada posterior. Então nesses casos assim a gente já entra na dentadura descida mordida cruzada posterior é um dos poucos tratamentos que a gente não espera nada apareceu a criança já permite a gente já faz eu já fiz descruzamento com criança de 3 anos de idade então por que isso mas por que tão rápido tadinho não tadinho não ele vai ser muito beneficiado ele vai respirar melhor mastigar melhor e não vai desenvolver de uma maneira incorreta porque a mordida cruzada além de tudo quando ela é unilateral quando o paciente joga a mandíbula para um lado ele também vai crescer com assimetria tudo isso é péssimo então é uma das coisas que a gente trata muito precocemente aqui está a imagem do resultado disso aí então a gente está vendo nos dois casos uma tendência lá atrás o primeiro caso mordida cruzada posterior no segundo a gente está vendo uma mordida em topo que a gente já considera mordida cruzada também e essa mordida aberta anterior que depois que o paciente já abriu aí ele repousa a língua e nunca mais fecha se a gente não for intervir e aí vai sempre essa língua estar repousando entre os incisivos e o incisivo não vai erupcionar corretamente e a criança vai ter essa mordidinha aberta se isso acontecer a mordida aberta é menos vamos dizer assim grave que a mordida cruzada no sentido do desenvolvimento porque há uma tendência de fechamento não que vá fechar totalmente mas com a idade a direção de crescimento fecha um pouco se não houver o obstáculo lógico a língua aí no meio ou o dedo então a tendência se pararem os hábitos é fechar um pouco mas entra aí também a ortodontia com grades com expansores com educação com muita coisa para poder a gente tirar a criança dessa situação aqui se vocês observarem na primeira a gente tem a questão do incisivo superior inclinado para frente o inferior inclinado para trás e um overjet estabelecido certo então essa diferença aí ela é muito estimulada pela falta da função certo pela interposição de dedo e assim a amamentação se um paciente tiver um padrão desse de pai e mãe genético a amamentação vai impedir? Não a genética ela é importante mas vai amenizar vai ser mais fácil de tratar nesse sorriso dessa paciente vejam a largura da maxila dessa paciente a gente não vê um corredor bucal aí a gente vê um túnel enorme mesmo e aí também essa atresia a maxilar enquanto o paciente está em crescimento a gente corrige ortodonticamente quando o paciente já é adulto só com cirurgia ortognática na terceira a gente vê novamente uma relação de classe 2 vejam que a cúspide mesovestibular está à frente do molar superior está à frente o canino está um dente à frente e aquela classe 2 divisão 1 em que a gente está observando os incisivos inclinados para vestibular tudo isso o hábito que é uma coisa que a falta da amamentação estimula o hábito vai agravar a primeira inferior a gente está vendo um retrognatismo veja que mandíbula pequenininha que essa paciente tem depois no esquema a gente vê e no desenho então esse retrognatismo mandibular no futuro é causa de apneia do sono por exemplo não é só estética mas assim a gente tem que ter um sistema estigmatoginático funcionando bem no adulto depois dos 15 anos não há mais o que fazer e se for muito classe 2 geneticamente vai resolver não mas vai melhorar a função a gente vai dar para ele toda a condição fala Sandra não estou ouvindo o seu você está com fone parece um fone de ouvido está ouvindo agora? agora sim é bem típico para a gente chamar a atenção das pessoas que estão assistindo de como o risco é dobrado eu acho que estatisticamente é uns 50% 40 e poucos por cento a mais ou até mais da possibilidade de trauma nessa dentição sim o risco é muito alto muito alto uma classe 2 tão severa como essa um overjet tão severo como esse então até isso tem que pensar também desde quando está lá no início da amamentação e na possibilidade de evitar alguns hábitos de sucção me veio à mente agora os casos mais severos de trauma dentário nesses casos bem severo às vezes a mãe nos procura justamente porque quebrou não é Sandra então assim já vem com o dentinho quebrado porque imagine um dentinho desse sem a proteção do lábio porque o lábio é hipotônico não tem o lábio na frente qualquer coisinha que ele encostar ele vai quebrar e aí às vezes muito jovem não tem nem como fazer um canal a gente tem que fazer aqueles procedimentos endodônticos específicos para dentes imaturos então assim tudo o equilíbrio do crescimento vai ajudar em tudo futuramente há uma boa respiração essa questão da apneia do sono ela é muito mais incidente em paciente classe 2 então o que a gente observa é que apneia do sono ela é um fator relacionado a obesidade obesidade é um dos fatores e depois quando a gente vai ler o que mais se fala classe 2 a mandíbula retrognática então não dá espaço para a respiração acontecer da maneira correta ali na região posterior professora vamos tirar o povo da cirurgia ortognática não é Sandra por a Mônica Raim está assistindo viu oh Mônica que bom que você está aqui e é isso minha gente eu acredito que tenha trazido alguma coisa boa para vocês para esclarecer um pouco sobre esse assunto e vou passar agora a palavra para a Sandra para começar a mesa redonda as perguntas e respostas foi um prazer enorme Priscila muita coisa do que a gente faz no dia a dia na nossa clínica da ortopediatria com a colaboração da ortodontia sempre junto com a gente mas foi um prazer enorme de rever tudo isso porque a gente vai indo na prática mas quando a gente para para assistir uma aula a gente vai relembrando e aí ver como de fato a importância como você terminou a sua apresentação é importante demais essa amamentação e que como isso vai prevenir tantas questões sérias nessa criança nesse futuro adolescente nesse adulto e uma questão de saúde pública porque aí uma coisa vai acarretando e vai levando a outra vai inclusive encarecendo o serviço público porque aí vem as questões públicas que vocês bem sabem doutor Paulo está aí presente para tratar essa criança endodonticamente no serviço público ela é criança é adolescente então vai para quem? vai para um endodontista mas o ortopediatra não trata endodonticamente dentro permanente apenas dentro descido e a gente sabe que na nossa própria universidade a gente tem essa polêmica não é tão fácil alguém que é um indivíduo criança e adolescente que a OMS já considera a partir de 10 anos de idade tem um caso desse de um overjet severo de uma classe 2 severo e ainda vem mais a questão onde tratar ortodonticamente a gente não tem na universidade como abraçar o serviço público ainda não tem no serviço público como abraçar essa questão da ortodontia ainda então a gente tem que trabalhar muito lá no iniciozinho com as nossas amigas pediatras enfermeiras os odontopediatras os ortodontistas para estimular e ajudar muito essa mãe a minimizar porque é como você muito bem colocou a gente não vai poder atuar se tiver um forte padrão genético mas aí o que a gente puder fazer como estimuladores dessa mãe para minimizar porque os danos são muito severos lá na frente eu agora passo a palavra às mediadoras da SES Juliana e Marília para que a gente possa responder as perguntas que porventura tenham e agradecer mais uma vez a presença de muitos colegas muitos professores da universidade colegas que foram alunas e que estão aqui estão lá nos Estados Unidos como Keyla trabalhando vivendo lá agora e está aqui presente Mônica Reine nossa professora da odontopediatria mas que também é ortodontista fica deixa aí para o convite viu Paulo porque a gente vai ter que arranjar um horáriozinho não é Mônica para a gente trabalhar essa questão do sono que é algo muito novo na nossa área e que tem tanta coisa importante e que está tudo entrelaçado dentro da odontologia e dentro das outras ciências de saúde então muito obrigada a gente está à disposição parabéns Priscila obrigada vamos agora às questões né Juliana e Marília isso é perfeito primeiramente gostaria muito de agradecer sua presença foi maravilhosa sua web muito esclarecedora acredito que eu me indiquei muito mas assim é uma coisa que eu sempre digo quando entrei na área da enfermagem a gente acaba vendo muitas atualizações então hoje eu tenho 28 anos mas eu acho que vamos supor há 18 anos atrás eu acho que não se tinha ainda tanto conhecimento de danos de hábitos que prejudica tanto a saúde da criança principalmente na questão da amamentação que é importantíssimo a criança ter a sucção e aí nesse caso eu sou uma das pessoas que criei um vício que nasci tipo minha mãe botou o chupete em mim mas eu fui pro dedo inclusive até hoje eu eu sou suspeita eu usei cinco anos aparelho porém no meu caso o meu tratamento não foi muito bom porque quando eu tirei o aparelho eu tinha um freio e esse freio era pra ter sido visto antes no caso pra ser retirado então o que aconteceu cinco anos de aparelho com gente todo assim eu gostaria de agradecer a doutor Paulo pelo convite mais uma vez de estar participando aqui junto com vocês e em seguida dar os parabéns à doutora Priscila foi excelente a apresentação Priscila foi assim de uma forma simples e clara Juliana peguei tua palavra já que saiu um pouquinho já estou aqui conversando e aí Priscila foi muito bom foi muito claro porque aí deixou deixou claro também todo esse processo como é importante todo esse processo ou a falta dele eu sou Marília Maceda que estou coordenando a parte de aleitamento materno aqui do Estado e ao mesmo tempo sou fonoaudióloga então o assunto me interessa me interessa bastante né como coordenadora de aleitamento materno a gente tem algumas coisas a esclarecer que eu acho importante um hospital amigo da criança ele é extremamente positivo nesse momento né porque ele já faz todo um trabalho e esse trabalho já já auxilia muito orienta esse grupo de mães orienta já tem todo um procedimento de como agir então é importantíssimo isso faz parte da política de aleitamento materno e um outro aspecto também que faz parte da política de aleitamento materno é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes né e crianças de primeira infância bicos, chupetas e mamadeiras então o ministério já vem traçando né já tem essa 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 norma que vem falando a respeito da questão de comercialização mas também de comercialização de bicos, chupetas e mamadeiras né então é interessante já que a gente está com o público aqui de odontologia é interessante também que vocês possam acessar o ministério da saúde essa norma chama-se NB-CAL né N B C A L tá certo então vocês podem acessar no ministério da saúde essa norma que é interessante para que vocês possam também entrar em contato com essa outra essa outra questão um outro aspecto que é importante que é importante a gente conversar é a respeito de que toda essa questão que Priscila acabou de falar do desenvolvimento né da arcada e da questão muscular interferindo na arcada interferindo na respiração bucal interferindo em todo esse processo eu gostaria de falar agora com fonoaudióloga né que a gente vê já a alteração em padrões de fala né então a gente Priscila falou em relação aos padrões da musculatura da tonicidade né as questões funcionais e como essas questões funcionais elas vão interferir também no padrão de fala então se eu tenho uma 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 respiração bucal eu vou ter consequentemente essa língua mais flácida flácida em assoalho né vai ter também em função disso essa língua não vai poder exercer né ou vai exercer de forma mais precária alguns movimentos de elevação alguns alguns movimentos de vibração né que vão interferir nos padrões de fato nos padrões de sonhos né na formação de sonhos específicos então a gente vê que desde da amamentação a gente vai estar se a criança for amamentada a gente vai estar trabalhando o desenvolvimento desses padrões musculares né e também posteriormente dos padrões de fala então pra você ver como é maravilhoso o aleitamento materno né então e como Deus é perfeito porque ele proporciona todo esse crescimento adequado que vai que vai gerar também amanhã a fala a linguagem a sua a sua colocação né diante do mundo essa criança estudante essa criança que vai que vai conversar na escola que vai escrever na escola né então é tudo é como doutora Sandra falou né é tudo junto né tem uma relação que vai interferindo que vai repercutindo uma questão vai repercutindo na outra é e é importante que a gente trabalhe com a prevenção né e a gente faça essa prevenção através da odontologia através da da fonoaudiologia né através também a gente vê também da psicologia né que a gente vê casos muito sérios de crianças que são muito comprometidas tanto do ponto de vista chega até ao ponto de vista escolar né do desenvolvimento escolar então é uma questão muito 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 grave né e muito complexa então de fato a gente tem que estimular o aleitamento materno por questões nutricionais né e por questões também de todo desenvolvimento né da alimentação também eu tinha uma professora muito interessante que ela dizia o seguinte quando a gente fala a gente suga a gente engole a gente né respira faz a apneia né pra gente deglutir então a gente faz todas as funções né nessa hora que a gente tá falando então a gente agora mesmo suguei degluti né respirei e tô falando então a gente faz todas as funções na hora que a gente fala e a fala é um resultado disso tudo né então eu achei perfeito a apresentação gostei muito obrigada e queria dizer que o aleitamento materno aqui a coordenação de aleitamento materno ela está aberta né disponível já aqui pensando em algumas outras ações que a gente pode fazer junto também com vocês né é necessário né é necessário a gente tá levando isso né pra em fonodeologia a gente tem evidentemente né mas principalmente as pessoas que se especializaram em motricidade oral né as fonodeólogas que se especializaram em motricidade oral então tem todo esse conhecimento do trabalho mas é necessário que a gente leve isso também pra o máximo de pessoas que a gente possa né acho que da área de saúde independentemente disso que se a gente falar dessa da mesma linguagem né que Priscila falou aqui de uma forma muito tranquila né de uma forma né que seja acessível né então eu acho que isso pode ser levado pra mais e mais pessoas e que isso seja estimulado então eu gostaria apenas de fazer essas colocações e de agradecer a Priscila e elogiar também né Priscila obrigada 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 mesmo viu então parabéns viu e vocês gostariam de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar eu queria eu queria agradecer mais uma vez né essa possibilidade de conhecer as pessoas de aprender né agradecer a Paula Juliana Bruno o pessoal e dizer assim que né Priscila a gente ficou assim nossa como será que é isso porque a gente tem trabalhado de forma online né na universidade mas é diferente assim a gente nunca havia participado e dizer o quanto vocês são organizados o quanto foi um prazer o quanto vocês tranquilizaram a gente e que parabéns a equipe tá uma equipe excelente tá obrigada obrigada a todos obrigada Marília Priscila foi um prazer estar com você aqui também eu faço faço com mim as palavras de Sandra muito obrigada gente só gratidão tudo tudo ótimo maravilhoso obrigada também só um parênteses Ju realmente Sandra você falou essa equipe da da telesaúde que também tá lidando com isso agora né com toda essa situação a gente também mas assim é um pessoal maravilhoso que mesmo com a sobrecarga imensa porque eles estão com a sobrecarga imensa mas eles atendem a gente eu não sei como é que vocês hoje mesmo eu disse eu não sei como é que vocês do jeito que estão atendem a gente sorrindo né então é um grupo que realmente tá de parabéns porque a gente aperreia viu mas eles estão sempre disponíveis obrigada obrigada a vocês a gente se fala mas é exatamente isso Marília eu acho que o pensar no futuro no bem-estar das pessoas é tão grande na equipe sabe da telesaúde que a gente faz assim com o maior carinho e maior dedicação toda a equipe desde os técnicos desde o pessoal que é da área de saúde até o pessoal do design também dos carros da produção faz com muito amor porque é essa forma de você transmitir no YouTube nas redes sociais que é onde a maioria de jovens pais outras pessoas tem o acesso fácil né então a gente pode propagar essa informação e realmente isso de certa forma vai fazer com que as pessoas se alertem busquem até mais informações é importantíssimo inclusive essa web vai estar disponível daqui dois dias no YouTube e eu envio para vocês o link tá para vocês poderem assistir mais outras pessoas aqui os participantes pessoal podem entrar pelo canal da gente lá da sede que vocês vão ter outras palestras também voltadas e também essa daqui ok foi um excelente tarde agradeço imensamente e desejo uma ótima entendeu web palestra futuramente para vocês também com a gente de novo tchau tchau